senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria apresentar no início da reunião, eu concordei como todos aqui de realizarmos as reuniões, uma sugestão da deputada Janaina Pascoal, às sextas-feiras às 10 da manhã e por um lapso de memória, às sextas às 10 da manhã é o horário que eu acompanho meu filho numa aula virtual e não tem assessor para fazer isso, a deputada Mônica deve saber, eu é que faço o acompanhamento, ele está na aula, eu estou aqui do lado acompanhando as duas coisas, o que eu queria sugerir, podemos apreciar depois, não tem problema, eu não tenho nenhum problema de fazer de quinta de manhã, de sexta à tarde, de sábado, de domingo, mas assim, esse período é o que me mata, então eu queria pedir a compreensão dos companheiros deputados e deputadas.